Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais uma edição de Pergunta do Dia. Hoje vou responder mais uma pergunta legal sobre filhote, a pergunta vem da Jennifer Bastos pelo Youtube. A Jennifer disse, ótimo canal, obrigada Jennifer, ela disse, estou com um dog mix de Poodle com Golden, dois meses. Dominante, mordendo bastante. Estava mais há quase uma semana, comecei a inibir as mordidas com uma puxada na pele do pescoço, em cima e segurando a boca, dando umas balançadas, dizendo não, espero que esteja fazendo certo. Aí você mandou um comentário embaixo, falando, faz um vídeo como inibir as mordidas de filhote, por favor. Jennifer, querida, obrigada por ter chegado no canal, muito obrigada por ter deixado sua participação aqui numa pergunta. Eu gosto bastante de responder perguntas sobre filhote, eu sempre falo isso. Então eu já fiz bastante vídeo sobre filhote. Em relação à questão de mordida, tá? Eu acho importante a gente sempre considerar, principalmente quando o cachorro é super pequenininho, como que a gente divide a rotina desse filhote. Eu vejo muita gente cometer um erro fatal de trazer um filhote tão jovem como nessa idade, normalmente dois meses, dois, três meses, e normalmente deixar esse filhote ter acesso a tudo, participar de tudo, estar sempre com as pessoas o tempo inteiro, sem muita limitação e sem muita organização de horário para as coisas. Algumas coisas que a gente tem que lembrar, um filhote de 60 dias, ou seja, de dois meses, é um filhote que precisa de uma rotina adaptada para a idade dele, ou seja, essa idade é uma idade que o cachorro dorme bastante, ele precisa descansar, ele está numa fase de crescimento, ele é muito jovem. Em contrapartida, quando ele acorda, ele está naquela fase de descoberta, de descobrir o mundo e de aprender como as coisas funcionam. Então tem uma listinha aí, uma série de coisas que você tem que considerar. Primeiro, como você está dividindo o dia de alimentação desse filhote? Normalmente filhotes comem três vezes por dia, dependendo dos seus horários. É importante que esse filhote tenha horário certo para alimentação. Eu sei que essa é uma tecla antiga, mas eu vou bater novamente que é a questão de nunca deixe comida disponível. Essa fase é super importante que o filhote tenha uma boa nutrição no momento certo, na hora certa. Outra coisa importante, é uma excelente fase para você começar a desenhar o que você quer. Ou seja, a comida do dia, cada grãozinho de ração pode jogar a seu favor, para você começar a desenhar o comportamento que você quer dentro e fora de casa. Muito provavelmente dentro de casa ainda nessa fase, né? Outra coisa que eu vejo bastante, quando você vê um filhote com esse tipo de comportamento, que a gente acaba classificando como filhote já desde muito cedo, mais dominante, mais feroz, mais voraz na verdade, principalmente na questão de engajamento com pessoas, isso tem muito a ver com como esse filhote vê vocês. A gente acha que não, que ele é muito novinho, mas ele já é um cachorro, só que um cachorro filhote. É muito importante que ele entenda desde essa idade, cedo, qual a hierarquia da casa, como as coisas funcionam. Quando eles são filhotes, a gente tende a ser mais amoroso, pega eles no colo, põe em cima do sofá, põe em cima da cama, beija, abraça, aperta. Tudo isso, aos olhos do cachorro, demonstra que você é um ser mais frágil do que ele. Por quê? Porque sua relação está baseada única e exclusivamente em afeto. E esse cachorro não necessariamente vê você, ele não entende que você é realmente essa pessoa um pouco mais forte, que vai poder guiar ele nesse universo humano. Ah, Raquel, eu não posso fazer carinho no meu filhote. Pode, mas você tem que dividir o dia do seu filhote e fazer carinho no momento certo. Principalmente quando você tem um filhote com uma veia um pouco mais forte, como talvez seja o seu caso, tá? Não sei necessariamente se é, mas a verdade é a seguinte. Seria simples eu fazer esse vídeo em dois minutos e falar pra você como você evita as mordidas. Mas essa mordescada, essa agonia que esse filhote tem aí, isso é uma consequência do tipo de convívio e do tipo de rotina que ele tem. Por que que os filhotes fazem isso? Eles fazem isso porque pode ser um comportamento invasivo, eles estão acostumados a lidar com os irmãos e com a mãe e com a boca, e você não estabelecer uma forma diferente de lidar com ele. Ele pode estar potencialmente agitado demais, ou seja, pode ser que o filhote esteja cansado, precise de descanso, e o fato dele ter engajamento constante não permite que ele relaxe, então ele tá sempre em cima de você, ele joga essa frustração em cima de você. Pode ser que ele esteja com os dentes incomodando ele, ele precisa mordiscar alguma coisa e você tá sempre perto, então você vira essa coisa. Então tem uma lista de possibilidades. O que eu, Raquel, gosto de fazer, tá? Eu gosto de definir horário pra tudo pra um filhote, e eu sei que isso demanda muito mais de quem tá criando o filhote nessa hora. Demanda ter milhões de intervalos, acordar várias vezes, pegar o filhote, trazer o filhote, levar ele no banheiro, voltar, engajar, ensinar alguma coisa, perceber quando o filhote tá cansado, põe ele de volta no espacinho dele e assim vai. É importante você dar pra esse filhote a oportunidade de relaxar. Eu não sei que área da sua casa você definiu pra ele ficar, se você tem um cercadinho, cercadinho pra filhote é super legal, tem uns cercadinhos bem bacanas, se vocês quiserem, quem quiser saber mais sobre cercadinho, depois deixa aqui nos comentários, tem uns cercadinhos super legais agora, novos, que são bem bacanas pra essa fase de filhote. Você pode usar também a caixa de transporte, pros momentos que o filhote tem que relaxar. Eu começo com a caixa de transporte desde cedo, porque eu quebro minha rotina ao máximo que eu puder, nem que eu tenha que acordar várias vezes durante a noite, ou quebrar meu dia várias vezes pra tirar o filhote, fazer as coisas que eu preciso fazer com ele. Mas eu acho super importante o filhote ter um espaço pra descansar, tá? Às vezes a gente não permite que isso aconteça com tanta frequência, e a gente acaba estimulando demais o filhote e acaba tendo problema. Então, como eu sei muito pouco sobre o seu caso, eu acho que você tem que considerar tudo isso. Eu começaria considerando a rotina, o que é que você faz com esse cachorro todo dia, como que é o dia a dia dele. Se ele tiver com muito espaço disponível, com acesso a todo mundo o tempo inteiro, com todo mundo em cima dele o tempo inteiro, ele tende a se tornar um filhote mais difícil de conviver. Se você conseguir dividir melhor a rotina dele, usar a alimentação do dia dele, pra começar a treinar coisas simples, que é como te dar espaço, ir pra um lugar específico, sentar, aparece tudo bobagem, tá gente? Mas toda vez que você dedica tempo pra ensinar um cachorro a fazer alguma coisa, versus você só dar liberdade do teu engajamento emotivo, você se torna muito mais relevante na primeira opção do que na segunda. E assim, se você analisar relatos a longo prazo, você vai ver que isso é real. Por isso que é aquela velha história, porque que um cachorro muitas vezes respeita e tem um comportamento muito melhor com um profissional da área de comportamento ou adestramento, versus a própria família. Porque esse profissional do lado de cá tá trabalhando num formato educativo, ele tá sempre estimulando o cachorro no sentido de educar, sempre criando algumas limitações e mostrando o que é certo e errado. Versus aqui, às vezes, do lado da família, onde tudo é muito mais liberto, existe muito mais permissividade, muito mais carinho. Então, eu esqueci um exemplo pra vocês perceberem. Claro que seu filhote tem dois meses, ele é super jovem, você não vai conseguir fazer com ele uma rotina que você faria com o cachorro adulto. Mas divida o dia dele, pegue 15 minutos, se ele tá mais agitado. Vamos trabalhar alguma coisa interessante, pegue um pouquinho da comida dele do dia, ensine ele um lugarzinho, põe um tapetinho, mostre como ele ia até lá, assim que ele for até lá e sentar, você paga. Depois você chama ele de volta, ele vem até você e você começa de novo. Tudo com filhotes são períodos curtinhos, eles têm uma habilidade de atenção mais curta. Então, você tem que usar esses momentos certos na hora certa. Quebrar esses momentos de treino, de condicionamento, pra levar ele no banheiro, porque eles fazem muito mais xixi, vão no banheiro com mais frequência. Tenha certeza que eles beberam água e levar eles pro lugarzinho deles pra descansar. Então, comece por aí, tá? Não vamos complicar muito não. Comece por essa parte e tenha certeza de começar a praticar o também o existir com ele. Quando ele estiver no ambiente com você, deixe ele descansar. E comece a mostrar pra ele que existe esse conceito. Você pode estar no mesmo ambiente que eu, não necessariamente no meu colo, ninguém agarrando você, nem pegando você. Você pode relaxar no seu espacinho e eu relaxo no meu. Comece por aí. E se você quiser, me passe um pouquinho mais de detalhes sobre o que você tem feito com ele, como que é a sua rotina, alimentação, quantas pessoas tem na sua casa, como que as pessoas lidam com ele, por aí vai, tá? Tudo isso vai ajudar a montar uma estratégia um pouquinho melhor pra o que você faz daqui pra frente, tá? Em relação à forma como você tá corrigindo, eu não sei. Se isso funcionar pra você, tudo bem. Eu prefiro, na verdade, trabalhar com a possibilidade de prevenção. Eu prefiro dar outras coisas pro filhote de frazer e pra essa oportunidade nem surgir. Mas, me avise também se você já tentou essa alternativa, tá bom? Obrigada mais uma vez, Jennifer, por mandar sua pergunta e pra todos vocês que tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, como sempre. É um prazer ouvir de todos vocês. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.